Irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, em plena quaresma, queremos fazer mais uma reflexão sobre o tema da campanha da fraternidade e amizade social. Quaresma é o tempo de anunciarmos o Evangelho da Paz. Somos convidados a olhar as pessoas como um valor primário, respeitar cada um e cada uma na sua individualidade. Somos chamados a tutelar especialmente os pobres e deficientes, os nascitúdios e os idosos. Afinal, somos co-humanos, ou seja, vivemos uns para os outros e todos para Deus. Embora vivendo e convivendo com uma sociedade marcada pela divisão, pela desigualdade, pela exclusão, temos que fazer parte do processo de integração e de interação global. Ainda mais quando nos deparamos com a fragilidade de convivência. Vivemos em uma aldeia global, relacionamos-nos com pessoas da Indonésia, mas não conhecemos o vizinho do mesmo andar ou a vizinhança da casa ao lado. A campanha da fraternidade tem como objetivo geral despertar para a beleza da fraternidade humana, fortalecendo os vínculos da amizade social, a fim de que, em Jesus Cristo, a paz torne-se uma realidade para todas as pessoas e os povos. Que as consciências humanas sejam despertadas para a importância da fraternidade entre os seres humanos, para que, através de Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, a amizade social, a paz, sejam realidades pessoais, comunitárias, sociais, e assim o reino de Deus seja engrandecido pelas boas obras realizadas pela humanidade. Um grande abraço e fiquem com Deus. Até a semana que vem, se Deus quiser.